Dia 30, sábado pela manhã, fomos solicitados através do nosso telefone 193 a respeito de uma ocorrência de incêndio em residência. Deslocamos para o local e lá foi viriguado que estava pegando fogo na residência. Aí fizemos o rescaldo, combatemos o incêndio, fizemos o rescaldo. Conseguimos salvar um veículo, uma moto, mas o restante dos pertences que tinha na casa veio incendiar tudo. Nesse incêndio não houve vítima, porém só houve perda material por ser uma casa de madeira e o tempo do deslocamento não deu tempo para combater o incêndio.